Fique agora com o resumo semanal de As Aventuras de Poliana, de 10 de 6 a 14 de 6, capítulo 279, segunda-feira, 10 de junho. Lindomar canta e anima a todos no Bazar Beneficente. Celsão leva João até a sala de Ruth e a diretora pede explicações sobre o incidente com Bento. Verônica anuncia o recebimento de uma doação anônima equivalente ao valor necessário para a reforma da casa de Arlete. Bento diz a Poliana que João o empurrou de propósito. Filipa escuta e desmente o menino. Gabriela leva Vini para passar em consulta com seu tio dentista. João se aproxima cada vez mais de Filipa. Valdisley desconfia que Nancy esteja saindo com outra pessoa. Dorval pede Cláudia em casamento, mas o pedido não acontece do jeito que ela esperava. Penglinton assume para Poliana que fez a doação anônima e a menina tenta o convencer de que foi um ato guiado por Deus. Dona Branca descobre que Mirella está namorando Luca. Furiosa, ela impõe condições para o namoro da neta. Marcelo desconfia da relação entre Otto e Penglinton. O campo de férias da Onze é divulgado na internet e durante o jantar, Mário lê a notícia para o pai e o irmão. Irritados com a presença de Débora em sua casa, a família de Roger entra em consenso e toma uma decisão para resolver a situação. Capítulo 280, Terça-feira, 11 de junho Cláudia desabafa com Joana sobre a decepção que teve com o pedido de Dorval. Penglinton apresenta a Poliana com um novo mural do contente. Débora pede para passar a noite na casa de Marcelo, mas ele é expulsa. Ao levar Poliana para casa, Penglinton conversa com Luísa e pergunta se ela já pensou na proposta que ele a fez. Ao anoitecer, Zóio e Mosquito invadem a escola para roubar e deixam um recado na lousa antes de sair. Ruth abre o jogo com Bento e conta que quer fazer o teste de DNA para comprovar se ele é mesmo seu sobrinho. Vini volta do dentista com um aparelho extra bucal. Sem ter para onde ir, Débora pede ajuda para Luísa. A polícia segue em busca de rato e para evitá-la, Walt Disney se esconde na casa de Gleice. Poliana estreia seu presente e atualiza o novo mural do contente. Penglinton pede para Sarah arquivar a conversa que teve com Poliana sobre Deus. Dorval conta a Fernanda que vai se casar e pede para ela sair de casa. Raquel lê a história do mágico de Oz para Lorena dormir. A menina tem um sonho mágico e intrigante e a partir dele tira uma importante conclusão a respeito de Sr. Penglinton. Capítulo 281, quarta-feira, 12 de junho. Os professores chegam à escola, se deparam com os estragos feitos pelos invasores. Débora tenta retomar a amizade com Luísa. As embalagens dos docinhos de Nancy são encontradas no local denunciado para a polícia. Dona Branca e a neta são informadas pelo telejornal. Lorena compartilha seu sonho com os amigos do clubinho. Marcelo diz para Luísa tomar cuidado com Débora, pois ela é muito oportunista. O recado deixado pelos invasores do colégio cita João e Ruth quer uma explicação. A polícia vai até a casa de Nancy para saber se ela tem alguma relação com os criminosos. Rato desconfia de Falcão e pede para ele parar de comprar os doces da ex-namorada. Marcelo, nervoso, exige explicações de João quanto ao recado deixado pelos criminosos. Penglinton descobre uma informação importante sobre o vazamento do Veterna e convoca uma reunião. Eric e Hugo acusam João de ter trazido os marginais para o colégio. Filipe o defende. Kessia grava o comercial Fios Maravilha fingindo ser da equipe de reforma. Três homens vasculham a casa de Arlete, que não desconfia da armação. Lindomar se lembra de um envelope entregue por Ciro antes de sua morte. Vini chega à escola com um aparelho extra-bucal e é zoado pelos colegas. Marcelo pede aos alunos que criem programas de TV de diferentes gêneros. Walt Disney desconfia de que os supostos membros da equipe de reforma na casa de Arlete estejam procurando algo. Capítulo 282, quinta-feira, 13 de junho. Roger confessa a Nadine que invadiu o computador de Sérgio e tramou contra ele, mas não sabe que está sendo observado. Enquanto isso, ao invés de separar a sala em grupos, Marcelo pede que todos os alunos trabalhem juntos no programa de TV. O Clube Magabelô compartilha suas descobertas com Marcelo. Preocupada com Glória, Branca faz uma visita à sua galeria. No intervalo do colégio, Poliana propõe que os alunos joguem o jogo do contente para entretê-los, mas a iniciativa não acaba do jeito que a menina esperava e gera uma revolta entre os alunos. Débora conta a Marcelo que encontrou o Penglinton na casa de Luísa. Verônica pede desculpas à Arlete e as duas voltam a ser amigas. O Grêmio pede à diretora Ruth que libere o celular e evite que a situação entre os alunos piore. Penglinton faz uma visita à escola e reforça o pedido dos alunos. Lindomar é sequestrado. Walt Disney e Roger desconfiam que Penglinton tenha enviado os homens para vasculhar a casa de Arlete. A diretora Ruth anuncia aos alunos sua decisão quanto à liberação dos celulares. Capítulo 283, sexta-feira, 14 de junho. João e Poliana não conseguem se entender e continuam brigados. Verônica tem a ideia de um novo projeto para o CLP e conta a Arlete. Ruth acata, mas não concorda com a exigência feita por Penglinton. Utilizando a tecnologia, Penglinton sequestra Lindomar para fazer algumas perguntas, sem que seja descoberto. Marcelo pede a ajuda a Roger para descobrir mais informações sobre Penglinton. Débora vai buscar as malas na casa de Luísa e se convida para jantar. Yasmin tenta convencer Luigi a fazer algo de diferente juntos. O clube Magabelô aparece de surpresa na casa de Sr. P e o confronta sobre a existência de Otto. Arlete percebe que as estátuas que ganhou de presente de casamento não estão mais em casa. Arlete avisa a Vini que não consegue encontrar Lindomar. Poliana vai até a casa de João para se desculpar, mas Felipa a dispensa sem ele saber. Para saciar a curiosidade das crianças, Penglinton apresenta Otto ao clube Magabelô, que escutam um grito de socorro ao sair.